Família, salve rapaziada, eu sou a Dassa e eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos aqui no canal Então galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês o desafio da farinha, só que agora a gente vai fazer na lama Já avisei que vai dar merda isso Beleza? Que aqui nós brinquei assim Então eu vou começar a arrumar ali a lama pra gente A gente vai estar brincando no pedra, papel ou tesoura E quem perder vai enfiar a cara do outro na lama, valeu? Tamo junto Sem se esquecer de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificações Deixar aquele like e seguir a gente lá no nosso Instagram, valeu? Vamos pro vídeo, espero que gostem Minha cara de desespero Então ele tá preparando ali a lama, tá? Tá cavando pra fazer a lama, meu Deus do céu Gente, Gabriel, eu não tenho o que inventar Pra vocês verem aí, ó Olha pra cá, amor Precisava contratar, viu? Lucas, servente empreendedor aí Tá bom, amor, tá bom Eu tô com medo Gente, como vocês viram bem aí no começo do vídeo Meu rosto tá lindo Perfeito Mas agora vai ficar assim Meu Deus do céu Tá bom E aí tem minhoca, viu? Gente, lá vem o Gabriel Com a bacia de água Fazer o quê? Atentar 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 Fazer o lama Meu Deus do céu Se vocês gostarem, vocês fazem aí também, galera Não, gente Não fazemos isso em casa Meu pai eterno Eu tô rindo de desespero Meu Deus do céu Meu amor, tá bom Olha, rapaziada Acabei de fazer Da senta ali Amarrou o cabelo, né? Porque acabou de arrumar Vão ser dez rodadas De pedra, papel e tesoura E quem perder Vai estar enfiando a cara do outro na lamba, viu? Espero que vocês gostem da brincadeira Eu sou horrível nisso Tu é o quê, amor? Eu sou horrível em pedra, papel e tesoura Eu vou perder Não é nada Então, galera A gente já tá aqui A gente vai começar a brincadeira Preparada, amor? Não Vamos lá Vamos lá Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Opa Meu cabelo Cuidado com meu cabelo Como é que eu vou abrir o olho? Vamos Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Pera, papel e tesoura Tá Pedra, papel e tesoura Que coisa é essa? Que coisa é essa? Pedra, papel e tesoura Opa Devagar Devagar Vai entrar a área no meu nariz Pedra, papel e tesoura Meu Deus Vou botar mais água Vou botar mais água Tá em um banhar Pedra, papel e tesoura Desce Desce Força Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Já foi quanto? Eu sei lá Só mais uma Bora Bora, a última Não Pedra, papel e tesoura Não, é a penúltima essa Não, é a penúltima não Tu já perdeu Já perdeu Já acabou Acabou, acabou já Melhor de duas Não, melhor de um Já acabou Poxa Então galera Então parceiro Aqui tá quem brinca na lã Aquelas criadinhas Que brincar na lã Então galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Deixa aquele like Ativa o sininho de notificação E segue a gente lá no nosso Instagram Valeu Deixa no comentário aí pra vocês Dizendo o que vocês acharam do vídeo Valeu Tô bom É porque a água tá ali Não foi não É da galinha, amor A galinha caga dentro do banheiro ali Bebe água ali Desse banheiro Ah, entendi Eu pensei que a galinha tava dentro Ela só bebe água mesmo Não Ela não caga, amiga Poxa Tô passando uma bruxa Amarumei meu cabelo ontem